Mano, eu vou falar a real pra vocês, mano. Eu esqueci de falar essa parada pra vocês. Teve um dia, quando eu tava jogando há uns 3 dias atrás, quando eu cheguei naquela caverna que fica lá naquela outra que eu tava lá perto, que é aquela que eu abandonei por último agora, cara, eu achei, assim que eu entrei naquela caverna diamante, eu falei, ó, consegui, caraca, mas só que eu tinha acabado de morrer e tinha perdido tudo, né? Aí beleza, aí eu fiz a picareta de madeira. E aí quando eu achei o diamante, eu fui lá e sentei-lhe a picareta lá na madeira. Na madeira, no diamante. Cara, não é que eu perdi o diamante? Ele não aceita que seja com picareta de madeira, tem que ser com de ferro, caraca. Putz, eu fiz, e olha, não, e detalhe, na hora que eu tava batendo, tinha uns 6. Eu só consegui pegar 2, mano, porque eu me liguei depois da quarta. Como você é burro... Da quarta vez, eu falei, puta que pariu... Eu fiquei falando essa palavra várias vezes, puta que pariu, eu falei umas 20 vezes, mano. Ou mais, porque eu fiquei aqui, tipo, fiquei tipo o Pokémon do puta que pariu. Qual o nome do Pokémon? Putz que pariu, eu falei, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu... Mano, ai... Só de lembrar disso, mano, já me dá tanto de cabeça, mano. Mano, eu poderia estar com mais de meio diamante agora, difícil pra caraca de achar, eu consegui achar assim de lata. E eu usei a picareta de maneira, eu não sabia, cara, eu não sabia, até essa altura eu não sabia disso. Eu não sabia disso. É lamentável. Ai eu fui lá, tuf, 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 vai... Beleza, cadê? Oh, caraca, perdi. Ai eu fui, tuf, 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 tuf. Quarto vez, eu falei, porra, peraí. Ai eu fui, fiz o... Ai eu consegui minério de ferro, fiz a picareta de ferro, beleza. Ai eu fui lá, tuf, 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 aí apareceu lá. Ai eu falei, caraca, eu não acredito que era isso. Perdi tudo Por favor, diz que tem mais Por favor, não diz que só tem isso Por favor Por favor Diz que tem mais Isso, gostosinho Isso Ai, que delícia Ai, será que tem mais pra cima? Caralho Ai, por favor Por favor, diz que... Vamos lá Ai, que delícia Vamos ver Mais pra cá Mais pra cá Rapaz Puxa, ia ser legal Se tivesse mais pra cá Também Tudo bem Pena que é só quatro Mas, olha É só quatro Pena que é só quatro Tudo bem Quatro? Não Peraí Quatro Caraca É oito Cuatro Hohohohoh